Aqui, um mais lindo que o outro. A criançada fica alvoroçada ao ver tanto ovo de Páscoa. Uns maiores, outros menores. Mas para quem gosta realmente, o que importa é degustar. Os ovos, comumente conhecidos como comerciais, chegam a custar em média até 40 reais. Mesmo com a carestia, a disputa ainda é bastante grande. Mas para os que apreciam o tradicional presente do coelhinho, símbolo da Páscoa, mas gostam de economizar, uma boa pedida são os ovos de Páscoa caseiros. Rose Cláudia, ou simplesmente Rose, é assim que ela é conhecida, é o retrato típico da mulher brasileira, que se vira nos 30. Até porque, Rose recebeu a graça de ser mamãe e está grávida de 3 meses. É, Rose, tem que trabalhar agora mais do que nunca. E para isso, ela não mede esforços. Ela põe a mão na massa, ou melhor, no chocolate. E trabalha como doceira há pouco tempo. Ela conta como tudo aconteceu. Começou que eu estava assistindo a entrevista e gostei do assunto e resolvi fazer. E com a ajuda do meu esposo, está dando tudo certo. Mas chega de bate-papo, hora de trabalhar, né? Nesse período, Rose aproveita para entrar no ramo informal na fabricação do ovo caseiro. Segundo ela, em média, ela gasta 20 reais por barra de chocolate para poder desenvolver o trabalho. A clientela já é certa e já está esperando ansiosa pela encomenda, que será revendida no comércio. O cliente compra de Rose por 4 reais a unidade. Só para essa temporada, Rose está agendando cerca de 250 ovos. E está com a agenda para lá de lotada. Será que o maridão, Rose, ajuda? Ele me ajuda bastante. Bom, no final de tudo, ela pretende arrecadar cerca de dois salários mínimos. E quem diz que não dá para se virar no Brasil? Mas com tanta dedicação e simpatia, fica difícil não vender, né? E quem diz que não dá para se virar no Brasil? E quem diz que não dá para se virar no Brasil? E quem diz que não dá para se virar no Brasil? E quem diz que não dá para se virar no Brasil? E quem diz que não dá para se virar no Brasil? E quem diz que não dá para se virar no Brasil? E quem diz que não dá para se virar no Brasil? O que é isso?